Olá, meus amigos de toda a América do Sul, corredores e corredoras de ultramaratona, de corridas de maratona. Eu recebi um convite do grande amigo aí de Gocochea, na Argentina, o Horácio Telechea, pela Corrida pela Vida. É uma volta ao mundo com atletas de ultramaratona de várias partes do mundo que vão correr entre os dias 20 de novembro e 9 de dezembro, uma maratona por dia. E eu tive a honra de ser convidado pelo meu amigo Horácio Telechea para participar dessa corrida em prol da doação de plasma, órgãos e sangue. Então, vamos todo mundo aí abraçar essa causa e eu vou estar correndo um pouquinho de quilômetros, né? Do dia 20 até o dia 9 de novembro, junto com meu amigo Horácio. Um grande abraço e muita luz na trilha de todo mundo.